Boa noite pessoal, que a luz do divino mestre esteja junto de vocês, que a paz do senhor, Deus abençoe a cada um de vocês, ilumine a vida de cada um de vocês, que a vida de cada um esteja abençoado. Agora, nesse minuto de silêncio agora, peço a cada um de vocês que tem um minuto, pegar um copinho com água, colocar do seu lado agora, colocar essa energia, a energia de preto velho, com a energia das 18 horas, com a energia da força, com a energia da paz, pedindo a cada um de vocês que compartilhem e coloquem nesse momento os nomes das pessoas para oração, o nome da energia, com a força de Pai João de Angola, com a força de Vó Maria Conga, com a força da energia das águas, com a força de Deus. pedindo a cada um de vocês que dê um like aí, ajudando o canal a crescer, ajudando a TV Galáctica, ajudando o povo, e sabendo vocês que estão vendo essa, esse céu azul aqui, que os acturianos, que a Karen está firme lá, fazendo também uma mesa dos acturianos nesse horário das 18 horas, que é um horário sagrado, e agora vamos começar a a hora da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa santa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Pedindo a proteção, pedindo a energia e mostrando pra vocês que eu fiz uma firmeza aqui com a energia de Pai João. Com a energia de Pai João de Angola. Com a energia de vovó Maria Conga. Com a energia dos preto velho, com a energia dos ciganos, com a energia dos ciganos estelares, com a energia dos rancor, com a energia de todas as religiões, que eu respeito a todas, respeito a todas as etnias, respeito esse trabalho bonito que a gente faz junto, eu e minha mulher. Vou mostrar pra vocês agora, que eu fiz uma firmeza pra preto velho. Essa é uma firmeza pra preto velho, vou mostrar pra vocês agora. Firmeza pra preto velho. Pedindo nesse momento a proteção, que quebre todas as energias negativas, que atrapalhem vocês, meus filhos, que atrapalhem qualquer energia que tenta atrapalhar no seu trabalho, no seu amor, que dê muita paz, muito bem-estar, muita energia de luz a cada um de vocês. Pedindo a energia do mar, que eu vou mostrar pra vocês a energia do mar, que abençoe, que essa água forte que vocês estão escutando a força, que leve pro fundo do mar qualquer energia negativa, qualquer energia que venha atrapalhar nesse momento. Pedindo a energia da mesa cósmica cigana, pedindo a energia dessa fia ali, ó. Olha lá que bonita, olha. Ela tá ali, ó, fazendo a mesa dos acturianos. Fala um oi aí, ó. Karen? Karen? Olha aqui, pessoal. A Karen tá fazendo aqui a mesa dos acturianos. Tá ali, forte, em oração e medicação, pra ajudar nessa hora, pra ajudar nessa força. Pedindo a Deus, que abençoe a paz a todos. Pedindo a mãe a manjar, pedindo algum beramar, algum de ronda, alguns sete ondas, que protejam vocês, pedindo nesse momento as estrelas, as energias de luz, as energias de paz, que abençoe a cada um de vocês, pedindo a energia e a força, cada nome deixado aqui, a cada energia, pedindo nesse momento, que a força dos preto velho, que a força dos ciganos, que a força de luz, abençoe. Pedindo que vocês sintam a energia do pai. Que está junto de vocês, que essa energia das estrelas consiga fazer vocês ter paz, consiga tirar qualquer pensamento negativo, pedindo aos mestres seccionados, a fraternidade branca, pedindo a energia de todos os comandantes, de todos extraterrestres, de luz, que nesse momento entre dentro da sua casa, pedindo licença, se tiver alguma magia negra, alguma energia negra, que nesse momento, que a gente pegue tudo isso agora com a energia e coloque na chama violeta, queimando qualquer coisa que tenta atrapalhar a você aí pra frente, das pessoas que têm inveja do trabalho que vocês fazem, da pessoa que tem inveja de atrapalhar aquela vida que você tem no seu dia a dia, que tire os seus medos, nesse momento, pedindo a força de mestre Larion, que traga o amor, a paz dentro do coração de vocês, que estão assistindo essa live, assistindo essa energia, pedindo a cada nome deixado aqui, que os anjos, os arcanjos, que arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, proteja vocês, que a energia dos magos de luz, que a energia dos xamãs de luz, que a energia de todos os guias de luz, que a energia dos mensageiros, nesse momento, traga as mensagens corretas, que vocês tenham paz, tenham harmonia, que proteja seus animais, a proteja seus gatinhos, seus cachorros, não importa o animal que você tenha, que proteja você também, que proteja aquele filho que sai à noite e você fica preocupada, que proteja aquela aquela pessoa que às vezes tenta te atrapalhar, gente, vamos parar de se preocupar com as pessoas que tentam atrapalhar vocês, pois vocês são pessoas de luz, pessoas de muita paz, pessoas de muito carinho, pedindo essa água agora, pedindo aos médicos espirituais, que agora nesse momento, pedindo a energia dos médicos espirituais, a energia dos seres que são médicos, a energia dos interterrenos, de Melquisedeque, que coloque um remedinho nessa água, trazendo muita cura a vocês, trazendo muita paz, trazendo muita alegria, pedindo um abraço fraterno a cada um de vocês que estão assistindo essa live, pedindo a vocês, nesse momento, que ilumine a vida de cada um de vocês, nada de guardar rancor, quem guarda rancor, guarda mágoa, guarda tristeza, a vida não vai para frente, vocês têm que acreditar que nessa vida somos todos iguais, somos um só, uma grande oração, pois a luz vence, vamos aceitar essa frequência que está vindo agora, essa frequência de muita paz, de muito amor, trazendo empregos àqueles que estão necessitando, trazendo trabalho àqueles que estão precisando, trazendo promoção no seu emprego, trazendo a paz dentro da sua família, dentro da sua casa, pedindo a energia do cigano do ouro, trazendo a energia do ouro para vocês, trazendo a proteção dos preto velho nos quatro cantos da sua casa, protegendo, trazendo a energia de pai João de Angola, trazendo a energia de vó Maria de Angola, que nesse momento você sinta a energia que eu quero repartir, essa energia que está sendo passado pelas minhas mãos, que meu corpo agora está sendo emprestado, a energia da luz, a energia do sol, a energia dos quatro elementos, a energia de um círculo de luz, a energia de uma pirâmide de luz, de Arcanjo Miguel, de San Germán, a energia de mãe Quanim, a energia de São Lázaro, que protege cada um dos seus bichinhos, pedindo a energia das Marias, que nesse momento as Marias entrem dentro da sua casa, trazendo muita paz, trazendo muita alegria, trazendo muita felicidade, aquela felicidade que vai entrar e vai fazer vocês sorrir. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, simplesmente fala, tudo bem, não adianta ficar discutindo, não adianta ficar preocupado, porque não entre na frequência das pessoas que tentam atrapalhar você, que você aceite o amor que vocês têm dentro de vocês. Muitos de vocês têm que descobrir o amor verdadeiro e esse amor cada um de vocês guarda ali dentro. Nós estamos passando agora por uma fase de aprender a amar, amar o próximo, amar cada um de vocês, amar o ar que você respira, amar a palavra que sai da sua boca, pois a palavra tem muita força. Então comece a pensar positivo, as coisas ruins não vão pegar em mim, porque eu sou forte, porque eu sou, eu sou muito forte, porque eu tenho luz e a luz do Deus está dentro de mim. Essa luz que abençoa a cada um de vocês, que é a luz que nós espalhamos, cada um de vocês dentro da sua casa, dentro, dentro da da sua empresa, dentro da onde você estiver é um poste de luz, aonde vocês estão juntos formando uma usina dentro da sua casa, formando uma usina dentro da sua empresa, formando uma luz de muita paz, de muito amor, trazendo aquela alegria. E não se preocupe quando uma pessoa tentar te prejudicar, porque na verdade ela está se prejudicando ela mesmo, porque hoje nós estamos numa época que não devemos pensar coisas ruins, devemos pensar sempre positivo, devemos pensar que a nossa vida vai pra frente, que a nossa vida é a coisa mais importante que nós temos, que a pessoa que está do nosso lado, nossa companheira, nosso companheiro, são pessoas que querem seu bem. Às vezes a gente fica chateado, que você tem ciúme da sua esposa, tem ciúme do seu marido, mas o ciúme controlado é um amor também, porque quem ama cuida, quem ama se preocupa, porque a pessoa que não se preocupa com você é porque ela não sente amor, especialmente por ela mesma. E ela sabendo se amar, ela vai começar a espalhar amor. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão escutando essa live, tem amor dentro para repartir com as outras pessoas, tem carinho, tem paz. Nós estamos passando por muitas coisas que nós temos que se unir, porque essas mudanças, essas frequências escuras que tentam entrar na nossa casa, se nós tivermos força, nada vai entrar, pois esse campo de força maravilhoso, que é reunido em cada um de vocês, se você é psicólogo, se você é médico, se você, seja o que você for, somos todos médios, somos todos iguais. A partir da hora que você vibra na luz de Deus, que você vibra na luz do Senhor, você saiba que Deus, ele vibra por você. Mesmo quando você desacredita na sua força, não desacredite, pois todos nós temos uma força interna dentro de nós, que é acesa pela uma terapia que você faz, pela uma mesa que você trabalha, pela uma palavra que você diz, eu te amo, eu estou do seu lado, conte comigo, está precisando de alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Tudo isso é importante nessa vida. O nervoso que você passa, às vezes é só um aprendizado, como um mestre ontem falou pra mim, às vezes se uma pessoa te der uma rasteira, não se preocupa, você vai cair, porque você vai aprender a levantar, e quando a pessoa tentar te dar uma rasteira, você vai se afastar e não vai cair. Então a nossa vida é um aprendizado, estamos sempre aprendendo e aprendendo com a luz. Todos vocês que estão vibrando na luz e acreditando na luz de Deus, não tem como cair. Todos vocês que acreditam naquilo que você trabalha, não importa, fazendo com amor, você vai espalhar amor, vamos rezar e agradecer por essa, por esse vento forte que passou aí e tentou deixar vocês dentro da casa de vocês, pra vocês aprender a respeitar sua família, a ser mais unido com a sua família, a ser mais unido com seus amigos, a se unir e a trazer a paz, aquele sono perdido que você fica rezando muito pelas pessoas que estão lá nos hospitais, sozinhas, nem todo mundo tem família, então nós temos que orar por aqueles que não tem família, temos que orar pelo nosso inimigo, pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, pelo, por todos, porque essa oração, Deus está escutando, mesmo que você esteja rezando em voz baixa, em silêncio, mas Deus está escutando, mesmo quando você tem vergonha, muitas pessoas têm vergonha de rezar, de fazer um decreto, como minha mulher faz, ela faz uns decretos, aí a pessoa fala, ai, é, eu vejo às vezes, Karen, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, sabe como? Você fazendo o decreto com fé, porque o que vamos vencer a escuridão é com a nossa fé, é com aquilo que você faz com fé, a fé está dentro de vocês, é quando você entra numa escola e fala, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a escrever, Deus está dando uma oportunidade de você aprender a ler e a escrever a sua vida, pois cada capítulo, quando você nasceu, já estava escrito, mas só você pode mudar aquele capítulo, só você pode mudar a sua vida, porque você tem a chave, você tem a energia, você com a força da dança, com a força da palavra, vamos orar por todos, vamos ser um cordão de luz, vamos ser uma usina dentro das nossas casas, sabe por que a escuridão está com raiva? Porque vocês estão reunindo dentro das suas casas, rezando do seu jeito, não importa a religião de cada um que tem nas suas casas, ninguém é obrigado a seguir a mesma religião de você e acreditar no que você acredita, mas você acreditando é importante, porque importa a sua fé, aqui comigo eu sou muito eclético, eu acredito em tudo, eu acredito numa imagem, eu acredito numa mesa, eu acredito numa vela acesa, num cristal para aquele que não quer colocar uma vela dentro da sua casa, tudo vai da sua fé e daquilo que você faz, essas frequências que estão aparecendo, você vai passar frio se você não quiser colocar a brusa, você vai tomar chuva se você não quiser usar um guarda-chuva, tudo depende de você, as ferramentas estão espalhadas por aí, então essas ferramentas de luz, às vezes é apenas Deus me proteja, nada vai me pegar, nada vai acontecer comigo, porque a luz de Deus nos protege, a luz de Deus nos une, gente se eu pudesse expressar para vocês, eu estou olhando minha mulher ali com o cabelinho de coque, sabe, ali firme na mesa dela, trabalhando e ela não sabe o orgulho que eu tenho dela, porque às vezes a gente que trabalha junto, um não dá tempo de estar dando atenção ao outro, mas a gente é tão unido, como eu quero que vocês sejam unidos dentro da sua casa, como eu quero que vocês sejam unidos dentro do seu trabalho, como você que está aí nesse momento, erga a cabeça e fala, eu sou linda, eu sou lindo, nada vai me pegar, porque a partir da hora que você não der força por escuridão entrar dentro da sua casa, para a doença entrar dentro da sua casa, nada vai entrar eu estou aqui, ó, a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas e pedindo aquela estrela que você olha para cima, iluminar sua vida, pois cada um de vocês é uma estrela que brilha nesse planeta maravilhoso que nós estamos hoje, cada um de vocês é a cura e é a paz dentro de você, comece a sua amar, faça uma, dentro de vocês, olhem dentro de vocês e veja como vocês são iluminados, como vocês têm força de vencer, saiba que a fraternidade branca, os mestres transeccionados estão junto de vocês, Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, como a força dos extraterrestres, eu mesmo gente, antes de conhecer a Caio, eu achava que os espíritos que eu via era espírito e muitas vezes era extraterrestre, as nuvens que eu via era nave e eu não acreditava nisso, hoje ela me fez acreditar, ela me fez ter força de às vezes não gaguejar, como eu estou aqui, sem gaguejar, porque às vezes dá uma gagueira em mim e eu não sei de onde, mas hoje eu pedi a força de Deus e a força de todos que regem a minha casa, a nossa casa, o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, que dê luz a cada dirigente do nosso país, que dê luz aos nossos prefeitos, aos nossos governadores, que eles façam o melhor por nós, que os nossos médicos atendam, os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que a gente ama, as pessoas também que a gente não conhece, vamos pedir por todos numa corrente só. Eu quero muito agradecer a vocês encerrando essa live de novo com a oração de Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de vossa santa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus, nosso Pai, que abençoe a cada um de vocês, que tragam o melhor para dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que esse remedinho das raízes, que esses remedinhos que são dados a vocês pelo plano espiritual, pelos médicos espirituais, pela linha dos pretos velhos, pela linha dos acturianos, que são seres de cura, que nesse momento envolva vocês numa câmera, de cura, protegendo vocês, e aqui, só iniciando esse trabalho de hoje, porque hoje, a Karen Rodrigues vai estar fazendo uma mesa maravilhosa às 20 horas para vocês, e a gente vai estar junto com vocês também, trabalhando e espalhando essa luz. Quero pedir que vocês compartilhem, que vocês se amem e escute essa live quantas vezes for possível, compartilhe essa live quantas vezes vocês quiserem, mande para os seus amigos, tá? Pessoal, muito obrigado, e até daqui a pouco, lá no programa da Karen Rodrigues, da mesa, qual é a mesa hoje, Karen? Karen, qual é a mesa hoje? Sua mesa hoje? Hã? É a mesa estelar que ela vai ter hoje, pessoal, ela tá tão concentrada aqui. Obrigado, pessoal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Senhor, caímos em tentação, mas livrai do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre, amém, Jesus. Ilumine o caminho de cada um de vocês. Até mais tarde. Tchau, pessoal.